Desafio aqui do gol direto, gol livre. Quem fizer menos gol vai ser castigado e vai ter que beber essa coca. Viu, Pepe? Não é pra correr. Tadinho. Travessão. Seminar no trevessão, você não acerta. Ó, e vai ser castigado. Fez um. Calma, calma, vê se todo mundo fizer dois. Nossa, achando. Ih! Ih! Ó, não foi, não foi. Não foi, não acertou nenhuma. Não acertou nenhuma, cara! Nenhuma! Ô, sério, cara! Ah, isso sim que é qualidade, cara. Esses caras não dê qualidade, cara. Essas barras aí, ó. Aí, toma, Pepe. O senhor para com a nova. Aprende! Sem ver! O homo está um. Vai, vai, Griezmann. Sem ver. Afunda. Dois, cara, dois! Felipe Toys, novo Neymar. Ô, 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 sai da frente, ó. Atrapalha ele, não. Bora, bora. Novo Neymar. Errou a primeira. Vai, novo Neymar. Novo Neymar. Ó, gol! Gol! Um ele fez. Não vai pagar castigo, Felipe Toys. Um, 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 um. Um, um, um. Ah, 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 ah. Atiu. Dois. E você vai ter que tomar o castigo. Não, não, não. Vai. É castigo. É o castigo! É o castigo! É o castigo!